Notícias da Hora com Daniela e Simões. Oferecimento The Line, paixão por conforto. Boa tarde, querido Barreta. Boa tarde para você que nos assiste agora. Notícia triste. Uma criança de dois anos morreu afogada em um lago no povoado Gameleira, em Lagarto. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Então atenção agora essa época de férias também, né? Está chegando essa época. Fiquem atentos com as crianças, por favor. E agora uma notícia boa. O Fundate está oferecendo vagas de serviços gerais destinadas a pessoas com deficiência. E hoje até 5 horas da tarde você pode ir lá e se candidatar. O Fundate fica na rua Pacatuba, no número 104, no centro de Aracaju. Oportunidade de trabalho. E aqui eu quero deixar o recadinho, agradecer o contato de todos vocês nas redes sociais. O carinho de todos também que nos seguem aí nas nossas redes sociais do Tolerância Zero. Tolerância Zero Oficial é o nosso Instagram. Daniela e Simões é o meu. E o meu canal também é o canal das meninas. A pareta não vai não, que é das meninas, viu? É. Viu? É das meninas. Não posso ir lá, não. O que me chamou a atenção, Daniela, é esse cara, esse garoto de dois anos. Sim. Pô, como é que uma criança de dois anos morre afogada? É. O que é que você analisa? Você está na sua casa, o que é que você pensa logo? Será que a mãe não estava, a família estava ligada a esse negócio? Eu sou desesperada. Às vezes a gente aqui não quer acusar ninguém. Mas tem certas coisas na minha vida que eu digo, pô, tem alguém que tem que se responsabilizar com isso. Porque uma criança de dois anos morrer afogada em um lago, pô. Eu acredito que a polícia vai estar investigando para saber o que aconteceu também. Claro, um absurdo, tem que ter cuidado com seus filhos, viu? Um abraço e sucesso. Vamos trabalhar. Notícias da Hora com Daniela e Simões. Oferecimento The Line. Paixão por conforto.